Maná, filho do reconhecido líder, com vários produtos destacados nas pistas, possui tamanho moderado e boas medidas corporais. Muito bem aprumado e extremamente fértil e musculoso. Aconselhável para uso em todo e qualquer plantel angus, agregando muito padrão racial, costela e precocidade. Índices genéticos destacados para peso final, circunferência escrotal, área de olho de lombo e rendimento de cortes.